Vamos falar das verbas destinadas à Fundação Municipal de Saúde. Foi encaminhado à Câmara de Vereadores a apreciação de uma matéria que previa 200 milhões de reais para serem destinados à Fundação Municipal de Saúde. Na prática, uma autorização para remanejamento de recursos. Só que o projeto foi retirado de pauta e quem confirmou isso a Elivaldo Barbosa foi o líder do prefeito Antônio José Lira. Na verdade, foi um mal entendido dessa divulgação. O projeto, no momento que ele chegou aqui, eu recebi a orientação por questões técnicas de retirar imediatamente. Não chegou nem sequer para análise do legislativo, da parte técnica. Só chegou a ser protocolado. E imediatamente eu recebi a ligação do secretário da Fazenda, doutor Admilson Brasil, e foi retirado. Eu não sei nem porquê. Foi ontem, eu não digo nem requentado. Porque nem sequer foi lido. O Antônio Televado está fazendo esse esclarecimento, né? De que o projeto, na verdade, não chegou aí. É, não chegou. Na prática foi isso. Foi um ensaio, digamos assim, né? Um ensaio, a ideia, ela de fato existe. Nós conversamos com o secretário de Planejamento, o João Henrique Souza, e ele confirmou que essa preocupação da Prefeitura é real, existe. A situação financeira, João Alisson, da Fundação Municipal de Saúde não é boa. Esses recursos iriam, inclusive, para complementar a folha de pagamento. Mas a Prefeitura pode segurar mais um pouco essa gestão financeira da Fundação Municipal de Saúde e, ao mesmo tempo, trabalhar a base aliada e até a mesma oposição, os vereadores, para essa necessidade desse suporte de recursos para a manutenção da FMS. Isso não é dinheiro de fora do orçamento. Não é recurso de operação de crédito. É do próprio orçamento da Prefeitura, que seria remanejado de outros órgãos, de outras áreas, para reforçar o caixa da Fundação Municipal de Saúde, para dar conta de despesas fundamentais para a gestão da saúde em Teresina. Olha, João Alisson, não é de hoje que a Prefeitura tem sido obrigada a gastar acima do que é determinado por lei e acima dos seus próprios limites de gastos com a saúde. E, olha, eu pensei que fosse esse problema cair na próxima gestão, mas não, cai nessa agora. Ou a Prefeitura resolve esse problema, por exemplo, do Hospital de Urgências, o HUT, da gestão financeira, ou ela não terá como manter essa unidade de saúde funcionando como está hoje. Ou devolve para o governo do Estado, ou procura-se uma gestão compartilhada com o governo do Estado e com a União, senão esse hospital fecha. Agora, nós conversamos até já com o governador. O governador falou sobre isso, disse, olha, esse assunto não está pautado, não é? Não, não está mesmo, ou seja, o governo não tem como arcar com esse débito também, que também não está essas coisas todas em relação ao equilíbrio financeiro, não é? Então, aí eu imagino que é muito mais o braço da União, esse suporte que já foi feito no passado quando era ministro da Saúde, hoje o senador Marcelo Castro, que deu esse suporte, naquela época ajudou bastante, mas já chegou ao limite, chegou ao limite. O problema da gestão da saúde em Teresina é o recurso que já está chegando a quase que 40% da receita líquida corrente do Poder Municipal. Então, é algo assim, insustentável, absolutamente insustentável. Sábia, deixa eu falar com você a respeito de uma questão que passou nessa conversa com o Antônio... Ah, daqui a pouco a Sábia, daqui a pouco a Sábia, perdão. Mas passo para o Evaldo Barbosa o meu questionamento. Evaldo, de algum modo... Agora sim com a Sábia, perdão. Sábia, falar com você sobre a situação... Já está normal, Sábia? É falar com você a respeito da situação que envolve essa relação Câmara-Prefeitura. Quando a gente observa essa reticência, essa história de vamos levar a Câmara, mas não foi bem assim, existe sempre em nós uma sensação de que a Prefeitura calcula o risco da não aprovação de uma matéria como essa. Como é que funciona, como é que está hoje o clima Prefeitura e Câmara de Vereadores? Joelson, eu comparo muito com Brasília para a gente ter dimensão da importância do Legislativo. Sem o Legislativo, o Executivo não consegue governar, não se governa só com decreto, só com medida provisória. É importante ter essa base, mas essa base é sempre muito volátil. Numericamente, o Prefeito Doutor Pessoa teria número suficiente para aprovação. Só que esses nomes que, inclusive, fazem parte da gestão, ocupam espaços, têm indicações importantes, nem sempre nas pautas mais difíceis, mais polêmicas, estão ali junto com a Prefeitura. É uma crítica que secretários, membros ali da alta cúpula do Palácio da Cidade, também fazem essa reclamação sobre essa fidelidade da base. E como o cenário também de instabilidade política no sentido de dificuldade, se o Prefeito vai ter partido ou não vai ter partido, então todos esses nomes que estão ali no entorno, estão na expectativa de disputar junto com o grupo do Palácio da Cidade, também ficam mais reticentes nesse momento. Então existe uma correlação entre a política e a seara administrativa. E o exemplo que a gente vê é nisso, nesses momentos em que a Prefeitura, como você pontuou muito bem, calcula onde vai, até que ponto vai colocar o pé dentro desse cenário muito complicado, muito confuso ainda. E aí, Sábia, a Sábia lembra bem esse tema? Eu conversei com o vereador hoje e ele me disse o seguinte, que pode-se dividir as bancadas da seguinte forma, os 100% fiéis são os que eram suplentes, assumiram mandatos. Porque quem tem mandato hoje não é chamado de suplente, é vereador. Eram suplentes, o titular saiu para a Secretaria e aí o suplente assumiu, então são vereadores. Esses são 100% fiéis, não arreda o pé. E aqui, o vereador Zé Filho, Inácio Carvalho, Graça Muri, enfim, uns quatro. O próprio Antônio José Lira. O próprio Antônio José Lira, que é um defensor, vai para a tribuna todo dia defender a gestão do prefeito, o doutor Pessoa, então o líder do prefeito. Então esses são 100% fiéis, votam tudo discutido, mas votam tudo com fidelidade plena ao Palácio da Cidade. E tem agora hoje, me chamou a atenção, Sábia, os Coringas. Os Coringas são aqueles que, mesmo sendo de oposição, mas ajudam a prefeitura. E votam em projetos, ajudam, auxiliam em muitos projetos de interesse do Palácio da Cidade. E aqueles duvidosos são os que, teoricamente, poderiam ser chamados de aliados. Olha aí, Sábia Barreto, a divisão de bancadas, inclusive com a bancada Coringa, trazida aqui por Elivaldo Barbosa. Olha, Joelson, eu já ouvi essa expressão, viu, Elivaldo, dos Coringas. E o curioso, por exemplo, o nome de um Coringa, que sempre é citado, o vereador Aloysio Sampaio, a gente não pode dizer que ele é da base do doutor Pessoa, mas sempre que é preciso, ele vai lá e volta mais fiel ao prefeito, ao Palácio da Cidade, do que muitas vezes aqueles que têm espaço. É interessante, esses Coringas realmente estão ajudando a salvar. Na hora H, eles chegam juntos.